Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo dica aqui do canal Silveira CX Hoje eu vou te mostrar como mover a sua barra de tarefa do seu Windows 10 É isso mesmo galera E hoje eu vou mostrar pra vocês de uma forma bem simples, bem rápida De como tá movendo a barra de tarefa do seu computador Viu pessoal, de uma forma bem prática e bem rápida Sem muita enrolação, ok? Então vem comigo É pra quem não sabe a barra de tarefa é essa daqui que fica aqui abaixo, na parte inferior do computador Com todos esses programas aqui, ok? E hoje eu vou te mostrar como você colocar ela aqui na parte superior e nos lados, lado direito e esquerdo, ok? Então se gostar do vídeo já aproveita para se inscrever, para ativar as notificações E deixar o like pra fortalecer o canal Bom galera, é o seguinte, vocês podem ver aqui a nossa barra de tarefa Você vai clicar em qualquer parte aí dela, nesse espaço vago aqui E você vai clicar com o botão direito do seu mouse Em seguida você vem aqui nessa opção Bloquear barra de tarefas, no caso aqui a minha tá desbloqueada, ok? E aí você bloqueando, vai aparecer aqui a caixinha marcada, né? E aí você não tem possibilidade de movê-la aqui, ok? Ok? Não tem como E pra desbloquear, né? É bem fácil, da mesma forma Você vai tá clicando com o botão direito do mouse Em seguida você vai Bloquear a barra de tarefas, né? Ou seja, você vai clicar E aí vai sumir aqui, ó Ela tá desbloqueada Em seguida, pessoal Você clicando em qualquer espaço aí da sua barra de tarefa Você pode tá movendo ela pra qualquer parte aí do seu computador, né? Por exemplo, vamos colocar na parte superior Vocês observaram que já ficou, né? E pra colocar do lado direito Do mesmo jeito, ó Você clica, arrasta e solta aí do lado direito Da mesma forma aqui no lado esquerdo E aí você pode tá travando aí sua barra de tarefa, ok? É bloquear a barra de tarefas E fazendo isso aqui não tem como mais movimentá-la Eu prefiro Deixar desbloqueada, né? Pra mim é melhor Às vezes eu quero até editar em algum vídeo pro canal E eu deixando desbloqueada, né? Pra mim fica mais fácil, né? Pra mim tá movendo Eu vou deixar desbloqueada, pessoal Que pra mim fica mais fácil, né? Porque às vezes eu tô editando em algum vídeo E aí eu fico movendo, né? Ela pros lados Então, galera O vídeo de hoje é basicamente esse Mais uma dica aí pra você Do canal Severo CX Espero ter te ajudado, né? Se gostou Já aproveita pra se inscrever no canal E pra ativar as notificações E a gente se vê No próximo vídeo Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.